Oi, oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês gostem do conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Meu nome é Albendi, eu sou a criadora deste canal. Venho aqui com minhas sobrinhas, que eu já fiz a minha produção e o material que eu utilizei nesse trabalho foi esse. Espero que vocês gostem. O único conde de barbante até agora que eu abri foi esse daqui, que eu quis fazer todo com esse verde. Verde água, ele é da Crochetica, eu abri ele novo, eu tinha uma sobrinha e eu utilizei toda a sobrinha que eu tinha e abri esse daqui, que era de 600 gramas e eu utilizei bastante, olha só. O que me sobrou foi esse e eu vou utilizar em outros trabalhos depois. Utilizei esse barbante aqui, olha só. Esse aqui eu abri, era novo, eu não tinha utilizado, eu não tinha utilizado ainda. Utilizei neste trabalho. E usei bem pouquinho, como vocês veem tá quase todo aqui ainda e eu vou fazer outro trabalho com ele também. Utilizei esse lilás aqui, eu não sei se ele é da da crochética ou se é da crochética ou se é da fial, porque eu tinha um da fial e tinha um da crochética, que eu utilizei em um trabalho aí que tá aí no canal. E me sobrou e eu usei neste trabalho aqui. E ainda tive sobras dele, ó. Que eu tô trabalhando com as sobras. E esse daqui eu abri um fechado e usei em três jogos de banheiro. E me sobrou bem pouquinho. Esse daqui eu já utilizei também em outro jogo e ainda tá me sobrando. Eu vou pegar aqui o meu jogo pronto, eu vou colocar aqui no tripé, vou pegar a balança pra pesar pra vocês e medir, tá bom? Vou dar pausa aqui pra mostrar pra vocês a lindeza que ficou este jogo de banheiro. Vocês estão preparados para mais uma maravilha aqui, mais uma opção de combinação de cores diferente pra vocês verem e poderem tá aí se inspirando também a fazer novas combinações com as sobrinhas que vocês têm, tá bom? Olha só, pessoal. Olha só, pessoal, que lindeza de cor é essa. Olha como ficou perfeito as combinações de cores desta, deste jogo de banheiro. Esse daqui é um tapete. Eu fiz... Cinco... Fiz com 33 correntinhas também, esse. Voltei na quinta. E fiz uma, duas, três, quatro, cinco, três carreiras de... Lilás. Uma carreira toda fechada no verde água. Uma carreirinha de vezinho do verde. E as tulipinhas, olha só. No mesclado lilás com roxo. Uma carreirinha toda fechada no verde. E o bico do tapete Elzene da Lore em Crochê. Olha só que lindeza ficou este trabalho aqui. Espero que vocês gostem dessa combinação e se inspirem aí também a tá fazendo essas combinações. Espero que vocês gostem e estejam mostrando aí das combinações de cores que tá vindo aqui no canal. Esse daqui eu trabalhei também com sobra, só que eu abri um cone de barmano pra fazer essa lindeza de bico aqui. É... Eu vou medir aqui a hora pra vocês verem. E... Eu vou pesar depois. Tá bom? Olha só. Ficou com... Sessenta e sete centímetros. Sessenta e sete centímetros. Por... Cinquenta e um centímetros. Esse é um tapete. Tô fazendo três peças. Pra mim fazer uma ação de vendas aí ou entregar pra minha revendedora. Pra que ela possa tá vendendo também. Olha só o outro tapetinho. Vou medir aqui com vocês. Fiz do mesmo jeito, gente. Com trinta e três correntinhas. Sessenta e sete centímetros. Pô. Eu não... Cinquenta e um também. Eu não... Não pesei, gente. Porque eu peguei uma produção aí e fiz alguns... Eu fiz as bases, como vocês já viram aí no meu canal. Eu fiz essas bases e depois eu vim fazendo todo em um jogo de banheiro. Todas as bases que estavam tão prontas. Estava pronta. Então, eu fui fazendo e não deu pra mim pesar cada uma das cores. Tá bom? Pra vocês saberem. Olha só a redinha. Fiz do mesmo jeito que eu faço sempre. Com oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Três de novo e dois. Fica bem certinho lá na... Na tampa do vaso. E... Olha só a etiqueta que eu coloquei. Essa cinza. Essa daqui eu iniciei com vinte e uma correntinhas e voltei... Na quinta. Sessenta centímetros. A minha tampa do vaso. Por... Cinquenta. Cinquenta centímetros. Olha só. Que lindeza. Vou pesar agora pra saber quanto ficou pesando. Esse daqui... Eu fiz todo no barbante número seis. Todo é seis. Vou pegar a minha balança aqui. Pra vocês verem quanto ficou pesando. Vou pesar o jogo todo primeiro. Porque senão eu esqueço. Olha só. Um quilo. Vou pegar aqui na mão pra vocês verem melhor. Um quilo e trinta e quatro. Se vocês tiverem um quilo de barbante... Vocês conseguem fazer... Um jogo de banheiro desse. Tá bom? Eu vou... Tirar... Deixar só... Olha só. Trezentos e cinquenta... E três gramas. A tampa do vaso. Trezentos e quarenta por conta da redinha. E o outro tapete... Trezentos e cinquenta e seis. Um quilo e cinquenta de barbante se tornou uma lindeza dessa, né, gente? Espero que vocês gostem desse conteúdo. Se vocês gostarem. Se vocês ainda não for inscrito. Se inscrevam no canal, gente. Para o crescimento do meu canal. Depois eu vou fazer o vídeo de todos os jogos de banheiro. Só... Em exceção de um só que eu já vendi. Não deu tempo nem tirar foto e nem filmar, nem gravar o vídeo aí para vocês verem. Que eu vendi rapidinho. Mas esses daqui eu nem divulguei ainda. Para mim, quando chegar no final, eu gravar o vídeo de todos os jogos de banheiro. Para vocês verem cada lindeza, tá bom? Num vídeo só. Esse foi o vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscrevam no canal. E se você já for inscrito, deixe o like. Curte, comenta, compartilha para mais conteúdo desse. No final, eu vou deixar um videozinho para vocês verem a lindeza. Que ficou este jogo de banheiro, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!